Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Confesso que eu estava super ansiosa para começar a gravar esses vídeos para vocês O nosso cenário de looks de moda não está totalmente pronto Gente, a gente vai começar com a obra novamente, tudo aqui vai mudar Mas a gente tinha que ter o nosso cantinho para ir mostrando os looks e montando e mostrando para vocês Então a gente conseguiu dar uma ajeitada aqui, chegou o nosso tapete, chegou as nossas paninhas de pelúcia, os espelhos Então assim já dá para montar e fazer tudo em cantinhos bonitinhos para vocês E eu acho que vai ficar incrível e já espero que você goste E já agora no começo do vídeo eu vou pedir para vocês, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Corre, já se inscreve, curte também o vídeo já para você não esquecer E corre lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog e já começa a me seguir por lá, tá bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, gente, o quanto um simples blazer, ó, coloridinho Pode mudar totalmente o nosso look básico Eu estou com uma camiseta branca, ó, calça jeans E vocês vão ver que o sapatinho que eu estou é bem básico também, é um sapato da Melissa branco Mas assim, gente, eu vou mostrar os blazers que eu comprei para vocês e com o mesmo look que é esse que eu estou por baixo E o quanto faz a diferença e o quanto fica assim lindo e maravilhoso Sério, muito surreal Vou mostrar para vocês a composição com o look com o blazer amarelo, que é esse daqui que eu estou Com o blazer vermelho e com o preto, que eu acho que fica bem social, um social mais despojado E o vermelho e o amarelo fica, sabe, um look elegante Mas ao mesmo tempo, né, um look elegante, mais social, assim, despojado Eu curto muito e estou muito apaixonada Então corre que eu vou mostrar para vocês agora E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.